Não posso mais, fica presto a este mundo Assim não posso mais viver Eu vou sair, deixa isso tão profundo Só me leva a perecer Isso me deu o poder de vencer o mundo Por isso não vou fracassar Ele doou este poder para todo mundo Por isso você também deve lutar Nunca vou deixar o inimigo do que está a vir Até o fim, irei mudar E na certeza, Jesus Cristo vem buscar-me O poder de vencer o mundo Por isso não vou fracassar Ele doou este poder para todo mundo Por isso você também deve lutar Mas o coração entende Por isso não vou fracassar Por isso não vou fracassar Ele doou este poder para todo mundo Por isso não vou fracassar Ele doou este poder para todo mundo Por isso você também deve lutar 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 Por isso você também deve lutar